Não é isso, não é isso? Nós temos que ver o meu filho de Lankalaev. Aqui tem uma casa em charme. Henrique Serrudo. Para mim, Alex Pereira, ele ainda não é peso por peso do UFC. Ainda precisamos ver ele lutando contra o Ankalaev. Acho que, respeitosamente, quero dizer, ele luta. Ele é um grande lutador, mas primeiro temos que ver ele lutar contra o Ankalaev. Um cara que é mais do Grappler. Mas eu não tenho certeza, até mesmo, se o Ankalaev vai trazer uma luta de Grappler. Porque ele está falando muito sobre ir para a trocação e essas coisas. Isso deu uma loucura. Mas acho que, de qualquer forma, o Angelou, ele está lá em cima, no topo. Mas Alex também está fazendo um bom trabalho com essas lutas. Se voltarmos à luta, nos primeiros dois rounds, ele perdeu, cara. Ele perdeu os primeiros dois rounds para Kalil. Parecia que Kalil realmente estava vivo. Parecia que ele estava melhorando a cada round. Mas eu acho que a falta de experiência de Kalil de lutar cinco rounds pode ter afetado ele. Ele não está acostumado com isso aí. Ele ainda não está acostumado a lutar cinco rounds. Mas eu acho que se você lutar, Alex Pereira pode ter trabalho com lutadores com esse estilo. Ele começou a chutar bastante. Então eu acho que a chave que Alex Pereira usou nessa luta foi que ele começou a investir em golpear o corpo. Ele começou a dar chutes retos. Parecia que ele começou a quebrar o Kalil Humphrey a partir daí. Então eu senti que Alex fez um bom trabalho. No início ele começou um pouco devagar, um pouco frio. Mas depois ele acabou investindo nos golpes no corpo. E deu certo. Mas Kalil Humphrey definitivamente não tinha resposta para lutar cinco rounds. Ele não tinha experiência. Eu acho que as pessoas precisam entender que é diferente quando você passa bastante tempo treinando para apenas três rounds. E quando vai para cinco rounds é totalmente diferente. É outra coisa. Mas então Alex Pereira conseguiu acabar com a luta do jeito que ele esperava? Eu ainda não concordo que ele é o peso por peso. Porque o que vem a seguir para ele é o Ankalaev. Então eu acho que depois, se ele vencer o Ankalaev, aí poderíamos começar a falar dessa conversa do peso por peso. Apenas acho que ele ainda precisa ser testado nessas outras áreas. E essa seria realmente a única maneira de como eu vejo de provar. É por isso que precisamos ver ele lutar contra o Ankalaev. Porque coisas a serem consideradas. Ankalaev fala que quer lutar em pé. Precisamos ver como isso vai se desenrolar. Porque se ele realmente quer lutar em pé com o Alex, isso seria muito estúpido. Seria estupidez ele não querer usar as outras ferramentas que ele tem. Esses caras do peso pesado, dos meios pesados, eles estão acostumados a lutar em pé. Praticamente, a maioria das lutas dessa categoria termina em pé. Você não vê variedades de golpes, de finalização, de outras ferramentas, coisas assim, quedas, sabe? Eu preciso ver ele com o Ankalaev, para que eu possa dar o meu maldito veredito. Mas não acho que ele é um peso por peso. Eu ainda vejo o Islã, que o Islã está lutando contra o oponente mais completo. E com mais variedades de ferramentas e que, consequentemente, são mais perigosos, oferecem mais perigo. Contra esses caras que são strikers, Alex consegue durar 5 rounds e acabar com ele. Mas eu quero ver passar 5 rounds contra um cara como o Ankalaev. Ele vai estar em apuros. É, rapaziada. Vocês ouviram aí as falas dubladas do R2, 3% que reagiu ao nocaute do Alex Platão Pereira sobre o Khalil Huntway, que aconteceu neste UFC 307, meus caros. Nocaute estupendo do Alex Pereira sobre o Khalil Hunt. Bom, o Serrudo afirma que Alex Pereira não é o lutador número 1 peso por peso do UFC. Vocês acham dessas falas do Henrique Serrudo? Como soam essas falas do Henrique Serrudo? Bom, de primeira impressão, eu penso o seguinte. O Henrique Serrudo, antes do Alex Pereira chegar no UFC, ele era, né, se denominava como Triple C, né? Conquistou o cinturão em duas categorias e ele também tem uma medalha de ouro, campeão olímpico de Resta. Então, ele se denominava como Triple C. E aí, chega no UFC um rapaz chamado Alex Sandro Pereira, mais conhecido como Alex Platão Pereira. Em tão pouco tempo de organização, esse rapaz chamado Alex Sandro Pereira rouba os holofotes para ele. Atrai todos os holofotes para ele, todo o brilho para ele. E em tão pouco tempo, se torna a maior estrela do UFC, a maior estrela do Ultimate em tão pouco tempo. Em menos de quatro anos de organização, apenas quatro anos, menos de quatro anos de casa, está presente no elenco do UFC, Alex Pereira roubou todos os holofotes para ele. O cara, simplesmente, seis histórias em tempo recorde. Superando aí, superando, ultrapassando diversos outros campeões. Então, na minha visão, Triple C, Henry Segundo, está com um pouco de dor de cotovelo, podemos dizer assim. Está com uma dorzinha de cotovelo, porque o Poitain roubou aí, né, podemos dizer, o título de Triple C. Porque o Poitain estava aí sendo comentado para disputar esse terceiro cinturão, né, que seria o cinturão dos pesos pesados, e seria o primeiro homem, pelo menos, ainda que não chegasse a ganhar o terceiro título, ele seria o primeiro homem, pelo menos, a tentar ganhar um terceiro cinturão do UFC. Porque o terceiro título do Henry Segundo não é do UFC, é a medalha única, Angel Wrestling. E aí o Poitain seria o brabo do brabo, number one, o zero um da organização, o maior de todos os tempos, até mesmo ultrapassando aí o John Jones, cara, caso o Poitain chegasse a ganhar esse terceiro cinturão. Então, essas falas do Henry Segundo, esse tom, soa muito aí como uma dorzinha de cotovelo por ver um outro cara chegando na organização, e em tão pouco tempo, fazendo o que fez, e fazendo o que está fazendo, cara, né. O Camaro Usman reconheceu, admitiu, e falou, né, com a própria boca, que o Alex Pereira é o lutador peso por peso do UFC. Camaro Usman admitiu, demorou, mas reconheceu que o Poitain é o lutador peso por peso do UFC no momento. Já o Henry Segundo não quis reconhecer, não quis admitir, né, não quis ceder, e diz aí que Alex Pereira ainda não é o campeão peso por peso do UFC, porque ele precisa ainda passar pelo Magomed Ankalaev, segundo aí as falas do Henry Segundo. Eu acho que muitos estão apostando aí, se agarrando, é, muitos, muitos estão se agarrando ao Ankalaev, como se o Ankalaev fosse, é, derrotar o Poitain com tanta facilidade. Essa luta nem aconteceu ainda, não há previsão ainda pra acontecer, tá, sabemos que o Ankalaev, sem vencer o Hakik, é o próximo da fila, ok, mas e se ele não passar pelo Hakik, o que que acontece? E se ele não passar pelo Hakik? E se ele chega lá, tomar um atraso do Hakik, o que que acontece? Hã? Então muitos estão aí se agarrando na probabilidade do Ankalaev, mas e se o Ankalaev não passar pelo Alex Pereira? Se o Ankalaev decidir ir pra trocação e ser nocauteado pelo Alex Pereira? Só que muitos estão descartando, olha só, muitos estão descartando a luta agarrada do Alex Pereira. Vocês estão descartando a luta agarrada do Alex Platão. Vocês aí que ficam falando que o Ankalaev vai vencê-lo. Alex Pereira tem duas mãos também, ele sabe se defender. Se na primeira luta, pelo amor de Deus, se na primeira luta, Alex Pereira, Olha só, a primeira luta do Alex Pereira nos meios pesados foi contra um cara que, todos os aulas, usou o grab. Foi pra luta agarrada. Os primeiros 10 segundos, o cara que falou que não ia tentar quedos, os primeiros 10 segundos já se atirou nas pernas do Alex Platão, que foi o Blancovich. E o Alex Pereira durou os 5 rounds. Chegou perto de ser finalizado? Chegou. Mas foi finalizado? Não. Resistiu. Segurou. Então imagina o quanto ele já evoluiu de lá pra cá. Imagina o quanto ele já desenvolveu, o quanto ele já melhorou a sua luta agarrada, a sua defesa de quedas. Então, é algo de se pensar. Mas comenta aí o que vocês acharam dessas falas do Andy Serrudo a respeito desse nocaute, dessa vitória do Alex Pereira sobre o Kalil Huntley. E aí E aí E aí E aí Tchau.